29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, galerinha, tá aí, onde que não encostou aí, Síndrome? Restaurante Fazendinha. É, era o padrinho, né? A mais falada é velha em Brasília, certeza. Padrinho DJ, bota na sombra aqui, né? Quando eu fui com o Macapá com o meu avô, saca, eu não quis parar ali. Não? Não quis parar ali. Não tapa na orelha dele. Cala aí, mexendo na mão. É ele? É. Filho do estopor. Olha lá. Um jambrado, pensando. Olha lá. Opa! Bora fazer um frete? Foi dar pau no Gasparzinho aí, ó. Tem que levar ele pra oficina. Jogadona, galera, ó. Estou de pug mix. Vamos colocar o carro do DJ aí, agora, pra levar ele na oficina. Salvar um amigo que ali joga com nós. Desencheira pra um dia, bonecão? Faz desencheira. Os amigos vai dar pau no carro, depois vai. Quebra o carro. Eita, pô. Quebra o carro todinho. É o bonecão que está subindo aqui, mano. Eu já vi de áudio há um dia todinho. Pera, tô... Tem hora que nós surtamos aqui. Isso eu não estou entendendo, não. Mandar uns trinta áudio, um atrás do outro. E se vai pra trás, o carro vem estregando, sei lá, na cintura. Rapaz, o Gasparzinho só, viu? DJ do Grau. Eu nem vejo a fazendinha, nós do Moído, nós da Ira. Eu tenho que pegar uma cena dessa. Tá vindo. DJ do Grau? Ele tá fazendo essas modernagens? Não, eu tenho riscado aí, ó. Aonde? E aí, aqui é bom. Você não vê a fazendinha, fica meia hora sem ver a fazendinha, depois dá uma puxada. Dizendo aí que depois dá uma puxada, não fica meia hora sem ver a fazendinha, a poeira levantando. É, tá prendendo com os caras lá do São Paulo mesmo, dando pião com pneu murcho. De ré? Vai morrer, gente. Vai morrer. Vai morrer, gente. Eu tenho certeza, não tem que fazer, não. Fala de rir, tem que rivetar aí, vamos procurar aqui rivetar aqui, né? Sim, pois é. Aí estamos aqui de hora aí. Um frete com o bocão. O sonho do Gasparzenda é andar nessa carretinha. Estão aqui, galerinha. Restaurante, fazendinha. Pô, tava lá na frente o tanto. Olha aí a luz de neblina. Tanta beleza. Olha aí, boca, não vai botar a luz de neblina. Aqui, atrás? Olha aí, ó. O Magalho do Ed, lá do Guaturiano, e o homem dentro dos fios, viu? Certeza. Dinazora Wagner é x tudo. Não, não foi eu não, foi o Magalho do Ed. Tudo, irmão? Perguntei se você trabalhou na bicicletaria, já. Que ele faz tudo. Já trabalhou, não, DJ, na bicicletaria? Não, não. Televisão do display. É? Fizemos uma televisão, depois vamos filmar ela. Televisão do display do 22. Tudo, irmão? Agora eu tenho de noite. Curtiu a modernagem, DJ? Fazer água. Você coloca água por aqui, ó. Aí tem um cano ali, só que ele fica vazando ali, ó. Ah, tá vazando? Tá. Olha que parabéns. Certeza nele. Tem que guardar 12 esse cano. Olha que bundinha. Tem que guardar 12 esse outro cano? Tem. Olha lá, não é como ela dentro, né? É, DJ tá com a moral mesmo, vou mentir. É, DJ tá falando, mas fazer um caçaveiro. Aqui, pra fazer com os cabos daqui, tem que fazer vaquinha. Sabia, sabia, combina até cacinha. É, nada. Mas ela não ria no sono, não. Falou a verdade? Claro. Tinha que fazer a vaquinha? Não, aqui pro lado de cá, qualquer coisa, se for vaquinha, não vai não. Ixa. Qualquer coisa, eu não rito, viu? Parceiro é parceiro. Bonitos pela fé, é certeza. Se jogar? Não vai se jogar? Vai começar lá de patos. Certeza. E o Gasparzinho se jogando. Vamos lá brincar no Barra Limpa. Se tivesse a cola de para-brisa, ele ficava aqui, ó. Vou repitar aqui no cantinho, vai ficar de ouro. Olha os ledzão. Pegou ali, galera, o que foi entrar, ó. Pois é, né? Aqui, ó. Já deu a aderência aqui na placa, viu? A aderência? É. É o Nubo. Entrou a água. Entrou a água, não é de entrar já, viu? Não vai lá não, nem ia ter. Imagina se eu tivesse. Eu ia ficar quieto pra não fazer o Barra Limpa. Vai lá, eu vou segurar aqui. Vamos ver aí, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí que tá de cabeça pra... Aí, agora não vai dar certo. Se liga aí, galera. Olha só que legal. Tá funcionando ainda, DJ. Vou mentir? Pode ver. Crede! Este é de bip. Valeu o quê? Que chupa! O chupa! O chupa! Que chupa! Tá na Ucrânia! Mentira! Vai voltar o bip, vai voltar o bip, ó. Na Ucrânia aí, Mara Rússia. Um pouquinho. Pera aí, vou lá de filmar pra vocês aí, galera. Ele é X tudo, vou mentir. Nada de empaiada aqui. Olha lá. Ele botou outra, mano. Pera aí. É nada. Você viu o Tiringa? Você viu o bip do povo? Vou pra voltar a vir. Ó. É nada. Resenha no restaurante Fazendinha. Olha ela, trabalhando em socorro aí, ó. Hã? Aí, ó. Esse é esse porcão, viu? Fiz que guincho agora. Agora o homem vai mexendo até com o rio do Parque Venda. Vou vender as câmeras frias. O que você acha? É parceria com a Porto Segura agora. O Gasparzinho nunca correu tanto e econômico. Não, o Gasparzinho agora que faz média aí. Vamos jogar ali, não? Como é que é o nome da cidade do Nevaí? Paraíso. Paraíso. Paraíso? Paraíso também. Fala. 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 Aí, ó. Vamos jogar. Olha, rapaziada. Levamos o carro do DJ lá na oficina. Voltamos aqui para buscar a Sáve. Ele não enrolou, hein? Que situação. Meu Deus. Mas faz parte de ajudar o amigo, né? Isso aí que sirva de lição para muita gente que passa, galera. Vou falar para vocês que eu... Eu, com a minha experiência toda de rodovia, o DJ estava aqui. A hora que a gente chegou aqui, ele perguntou para mim que ia ter que chamar um guincho, não sei o quê. Aí ela falou, não. Vamos colocar aqui e levar. Mas estou falando assim. Às vezes a pessoa está estragada ali na beira da pista. Até o amigo seu você passa buzinando. Às vezes a pessoa pode estar precisando de você... Às vezes só com a mão para estar ajudando a segurar alguma coisa. Para ela não ficar no prego. Que sirva de lição para a galera que está assistindo esse pedaço do vídeo aí. Baixa traseira. Levanta mais à frente. Aí, Pobim. Vai. Vem devagar. Devagar. Aí. Bora. Acelera. Aí. Deixa eu ver. Pera aí. Acelera muito. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera. Pobim. Acelera bem. Acelera. Levanta a traseira aí. Joga para cá. Reto. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Espera aí. Espera aí. Vem. Espera aí. Jesus. Ave Maria. Cheio de graça. Nossa Senhora. Vem. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Joga um pouquinho para cá. Isso aí. Pronto. Vamos engatar de novo, né? E a garrafa preta que não suja. Não suja? Aí sim. Espera aí. Espera aí. Espera aí, galera. Vou soltar aqui. É, galera. DJ grava num pendrivezinho e sai no canal aqui, DJ. Manda um salve para os inscritos aí do canal. Aí abaixo dos inscritos, tem que levar o GFM, todo rapaziada. Aí. O homem veio aqui agora. Agora foi o original o bocal, viu? É nóis, meu vói. Muito bom, galera. Vamos aqui no... Vou meter as músicas aqui para nós ir. Aí nós trabalha a miozinha de noite. Olha a televisão. Olha a televisão. Olha lá. É pra mim. 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 Mais um presente para o Gustavinho. Conheceu o homuzinho do treze. É. Você que a vez passou ali, o vô dele fez só assim. É aí. Nós parou, fez frete. Hã? Resenhou, cerrou a amizade, com certeza. E o bambu vai gemer. Vamos brincar da guerreirona. Agora vai começar lá que foi. Vai lá. Vai lá. Iiiiiiii. Olha aí. Segunda galera aí do canal aí. Grupo GFM, irmão. Colocamos justamente aí. O Gustavinho, mas aqui no Pinheiros 14. Então... Segunda galera de parte, meninas. Flaminha GFM aqui com a gente, amigão. Vai ganhar. Volte é刚u no Pinheiros 14, viu? Jogue é. O Guichê do Lucas Fazinho. O Guichê do iIvo Gas Fazinho. E Jogue vai acompanhar o canal. É, nós é. Só faltou trazer ela, encostar ela aqui, ó Olha, ela vem na frente, não tem preguiça, está sendo ela bonitinha na frente, viu? É isso aí Será que dá grava? É, pois é um alto bom, só então, DJ, vamos ver a situação aí, vai ver Tá endoidado, tá endoidado Tá por aí Aí, galera, estamos aqui no estúdio Pug Mix do DJ Wagner BR-153KM514 A Dória está ali já com a Saverinha em cima Ajeitado para finalizar o videozinho Ainda vai ter um pendrivezinho agora para se jogar bem massa à noite Vamos se jogar, é nóis Isso aí, galera, deixa o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo Aqui no barraco do DJ Wagner Muita galera fica imaginando como é que é Ó, nós na televisão, olha só na televisão Mike Pintura, aí, ó A vida inteira só ele pinta a minha caixa de ferramentas do caminhão Juninho Batazar, até no Juninho Batazar aí, ó, finado Aí era de origem, o homem da 1620 É isso aí, rapaziada, deixa o seu like, curte, compartilha Deixa o Instagram do DJ Wagner aqui também E aí, como é que é o DJ Wagner, tá escrito, arroba DJ Wagner, é arroba, né, DJ Wagner, underline, estúdio Pug Mix Isso aí, já segue o homem aí, fortalece aí Falou, galera, tamo junto aí, até o próximo vídeo E vai ter vários vídeos aí ainda, essa viagem É nóis, timbra Prrrr